Montenegrinos gaúchos brasileiros, pessoas de diversas cidades do país reunidas para discutir a arte e a educação. Assim foi o 26º Seminário Nacional de Arte e Educação promovido pela Fundarte. Quem participa avalia a importância desse encontro. Para mim é sempre uma grande oportunidade desse intercâmbio cultural. É sempre muito boa, a gente vem há vários anos aqui já e é sempre muito bom participar dos cursos aqui porque sempre agrega valor ao nosso conhecimento. E todo conhecimento, o resultado dos dias de seminário vai ser levado para o dia a dia de trabalho de cada profissional. A troca de experiência e o aprendizado vai se transformar em ensinamento. A gente vem buscar justamente esse conhecimento que vai agregar no nosso trabalho no dia a dia. Trabalho com educação musical, então sempre é bom inovar e trazer coisas novas. Neste ano o seminário teve como tema o ensino da arte em tempos de crise. Deste modo os participantes puderam debater a situação atual que a arte enfrenta e também o posicionamento das pessoas diante dos ocorridos. São outros estados que se reúnem, opiniões, culturas diferentes que acabam agregando dentro dessa mesma proposta que teve este ano. Em caso a arte em crise, todo o contexto que a gente está vivendo no Brasil nesse momento histórico, político. Então acho que é um bom momento para ser discutido como a gente está se posicionando e os recursos que a gente está utilizando dentro das escolas e até dentro dos projetos direcionados para as escolas também. Agora o seminário já acabou. Como resultado desta edição, discussões sobre arte e as diferentes formas de manifestações. A partir delas, como o grafite por exemplo, a arte ganha novos espaços e formatos. Dentro da questão democrática da arte, o grafite consegue se manifestar muito bem até. E ele conseguiu ocupar um grande espaço nesses últimos tempos, se inserindo no contexto arte. Toda essa má informação que as pessoas têm relacionado o grafite com a pichação, que não deixa também de ser uma manifestação, tanto ela política como poética, mesmo sendo ilegal, o sujeito acaba se manifestando, não tendo uma aprovação ou não. Mas com a visão que o grafite traz dessa questão mais positiva, de se manifestar e deixar um legado histórico. E acho que essa é a parte mais interessante de discutir a questão dessa arte em crise, de que esse avalanche de arte que a rua está trazendo em geral. Quando não tem lugar, não tem prédio, não tem mais espaço, que a arte não está conseguindo alcançar mais através do grafite, juntamente também com os outros elementos, que marabalhes, essa questão urbana mesmo da arte.